Eu sabia que tinha tocado, mas não que tava tocando. Vocês fizeram um investimento pra conseguir entrar no... Sim, mas tipo, já acessou o investimento faz tempo, o cara tá tocando porque ele gosta. Ah, entendi. Eu tô devendo ainda grana do investimento. Sério? Tá devendo. Cobrado ao vivo. Na verdade ele foi, ele se entregou ao vivo. Os caras nem lembravam, né? O Tutus que deve tá assistindo, ele tem uma técnica pra não pagar dívidas. É o seguinte, tipo... Ele não fala isso muito perto do Gui, não. Ele não tá assistindo, não. Não tá assistindo, eles tão jogando bola. Mas pode falar agora, porque não vai tomar no cu não, mas nem falar. Não, mas é... Cara, é assim, ó. Tu... Ah, peraí, pra quem não sabe, tu diz é nosso produtor, tá? Isso. Tá, vai explicar. Só vai ir pra... Só vai ir pra... Tu fica lembrando a pessoa que tu deve ela, mas tu não paga. Tipo assim, ó. Vamos supor... Vamos supor que eu tô te devendo, tipo, 50 pila, né? Daí a gente se vê aqui toda segunda e quinta é por causa do podcast, cara. Eu venho na quinta aqui, eu falo, irmão, tô te devendo aquele 50 lá, pô. Eu te pago logo menos, não sei o que, assim, ó. Eu faço isso tipo umas três vezes que a gente se encontrar. É quase pagar uma parcela isso aí. A pessoa que é o dividendo, sei lá quem que é, pô. Mas o cara esquece, porque ele pensa, pô, irmão, não preciso me preocupar com a dívida, porque o cara tá preocupado em me pagar. Ou seja, o cara esquece. Aí tu pega e tu apagou. Aí tu esquece, mano. Aí tu não fala mais, pô. Não, vou te pagar lá, pá, não sei o quê. Mais uma vez, deu. Não fala mais. Já é. Ô Gui, eu tô te devendo aquela grana lá, mas... Ô nego, o cara lá comprou nós já? Pagou nós? Te pagou? Não. Mas esse cara aí, ele nem fala nada. Então, tem o cara que deve... É, tem essa técnica também, né? Só assim... Não, não, mas é... Corrobora com a tua técnica, porque ele nunca nem responde. E daí eu nunca vou esquecer essa dívida que ele me deve, tá ligado? Se ele te falasse... Porque ele nunca nem me deu, tipo, ah, já vou pagar amanhã. Ele só não responde. Ele... Leitado em ghost, ele meteu. Leitado em ghost. Leitado em ghost. E eu nunca vou esquecer isso, tá ligado? Se ele falasse assim, ô irmão, tô te devendo, amanhã eu pago. Umas três, quatro vezes eu acho que eu teria... Teria. Esquecido também. Vim surfando nessa cadeira só pra pedir pra você se inscrever no nosso canal e deixar um like nesse vídeo.